Olha, galera, é o seguinte, eu vou cantar uma música aqui que eu gosto, essa música não é muito conhecida não, mas é desse cara que é meu irmão, que eu conheci ele aqui há 33 anos atrás, eu conheci ele, o João Paulo Júnior, né? Isso mesmo, meu querido, no Vinho da Paraíba, isso aqui é irmão do coração, de muitos anos. E até hoje a gente mantém essa relação de encontro nos shows, nos palcos, nas televisões, e eu acho que a vida é formada desses encontros, porque as pessoas... Nos encontramos em São Paulo, foi uma beleza. É isso, enfim, então, sempre que eu encontro essa alegria, e essa alegria a gente vai marcar ela aqui agora, e tornar ela pública, com essa música que é dele, que eu adoro, e poucas pessoas sabem disso, a música é assim, ó. Puxa o rótulo! 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 Que honra cantar com você essa música!